O cenário feminino está sempre trazendo para você novidades, para os homens também, porque agora eles têm o seu cantinho aqui no nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre festas. Qualquer festa de aniversário, chá de bebê, chá de cozinha, despedida de solteiro ou de solteira, enfim. Num espaço, como se fosse a sua casa. Campo Grande não tinha ainda, agora tem. Mas quem teve essa brilhante ideia, você já conhece a minha grande amiga Cíntia da Charmosa. Agora, Charmosa Gourmet também. Também. Cíntia, que ideia maravilhosa. Então, Sônia, estamos iniciando um novo conceito, que já existe em outras capitais, que é a festa com o cara da sua casa. Com o jeito da casa, mas um espaço fora. Aonde você não vai ter trabalho nenhum, porque depois da festa, arrumar tudo, ninguém merece. Vai embora. E preparar também todos os... ou levar também, né, Cíntia? Porque a Cíntia, pra quem não conhece, durante muitos anos, ela trabalhou com... e trabalha ainda com artesanatos, com bordados, coisas finas. Inclusive, dando aula há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E depois, com todo esse dom que Deus deu pra ela, ela começou a fazer a Charmosa Gourmet, entregando em casa os pedidos. Mas olha só o trabalho, né, Cíntia? Então. Uma mudança, né? A festa na residência, nós continuamos fazendo. Mas ela dá mais trabalho pra dona da casa e também pro buffet. E com a experiência da Cíntia em oferecer na casa festas que eram de, no máximo, 60 pessoas, porque é difícil você achar um salão pra 60 pessoas. Eu acho que quase não existe, a não ser dos prédios, né? É verdade. Salões de prédios, né? E aquele espaço gourmet dos prédios. Agora, você ter um espaço aconchegante, uma extensão da sua casa, pra até 60 pessoas, é aqui, na Charmosa Gourmet. Como vocês estão vendo, nós temos mesas e cadeiras para 60 pessoas. Se for uma coisa mais íntima, 40, tem esse outro espaço, que é onde você põe esse sofá. Então, nós montamos como se fosse a sala da nossa casa. Então, temos um cantinho de sofá, temos as mesas colocadas ou não, a pessoa vem e escolhe o estilo de festa que quer. Tem pessoas que não querem mesa posta, cadeira, só lounges e, assim, informalidade. Outros querem uma coisa mais formal, também temos lugar. Mas sempre enfatizando, festas para até 60 pessoas. Festas pequenas, festas onde a gente reúne amigos e, às vezes, na nossa casa não tem lugar ou não quero fazer. Faz bagunça, faz sujeira, né? Então, assim, vem, chega aqui, a festa tá pronta, vai embora. Tá tudo bem. E a festa também fica. E o som ambiente. Então, não quer aquela história de incomodar o vizinho, porque é desagradável também, né? Então, essa casa comporta, né, esse tipo de coisa e tá sendo bem aceita. Cíntia, então, o buffet já acompanha o pacote. Acompanha o pacote. É, a gente aluga o espaço com o buffet. Agora eu vou falar pra você. Liga no... 3341-0171, que é o nosso telefone comercial. Faça um orçamento sem compromisso, porque eu, às vezes, eu sinto que as pessoas falam assim, Ah, deve ser caro. Não é nada do que você tá pensando. Muito mais caro é você alugar um salão pra 400 e mandar fechar pra 100 ou até menos. Então, tudo que a Cíntia faz, eu endosso. É uma delícia. Obrigada. Né? Então, aqui você vai se sentir em casa, vai ter lugar pra estacionar. Tem. Esse bairro é fácil, né? E nós estamos num bairro que hoje é um bairro... Referencial. Referencial. Em restaurante. Em restaurante. Rua Bom Pastor. Número 582, do bairro Lula Cô. Facílimo. Cíntia tá sempre atendendo você. E olha, quando você vier aqui no Espaço Gourmet, atravessando a rua, você vai conhecer as charmosas bordadas. Ah, já tem que conhecer, porque aqui tudo é lindo. Cíntia, obrigada. E nós vamos ter algumas gravações aqui. Você já me ofereceu um lugar tão gostoso, uma paz, um silêncio, né? Um espaço gostoso, não muito grande, mas que aconchega todas as pessoas com muito carinho. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente continua em um beijão grande. Depois dos comerciais, você vai ver na Marie Jolie um corte de cabelo à navalha muito especial. Fique com a gente. E aí E aí E aí E aí